E agora, antes de mais uma paradinha rápida, vamos lá para o pedágio da BR-277, Diogo Cordeiro trazendo mais informações para a gente. Olha só, um outro ângulo agora desse acidente aí, que aconteceu por volta das 5h30 da madrugada, na praça de pedágio desativada, tá? Entre Campo Largo e Ponta Grossa. O motorista, para não se ferir ou não se ferir com mais gravidade, acabou pulando do veículo em movimento, viu? Deu 48 anos este homem, ele foi levado ao hospital em estado grave, a gente percebe que a chuva, olha as gotículas aí na lente da câmera do Diogo Cordeiro e também muita acerração. O trânsito não foi impedido, porém, muita atenção para você que vai pegar a estrada daqui a pouquinho, está se preparando aí para pegar a estrada, viu gente? Daqui a pouco a gente traz mais informações para você, até com o dia mais claro, a gente tem uma visibilidade um pouco maior da região.